Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe e comente, é algo que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Muitas pessoas se perguntam qual o significado de uma chuva de 10 milímetros, por exemplo. É bom frisar que o instrumento utilizado para medir, estimar a precipitação pluviométrica é o pluviômetro e as pessoas encaem na dúvida. Qual o significado do milímetro de chuva? De uma chuva de 10 milímetros, de 20 milímetros e assim por diante. A precipitação de um milímetro de chuva significa dizer, na verdade, que no local onde está instalado o pluviômetro, precipitou ou choveu um litro d'água por metro quadrado da superfície. Quando a chuva é de 10 milímetros, por exemplo, significa que no local onde está instalado o pluviômetro, precipitou ou choveu 10 litros d'água por cada metro quadrado da superfície. E a analogia é feita da mesma forma para precipitações de outras intensidades. No local onde choveu 20 milímetros, significa que precipitou ou choveu 20 litros d'água por cada metro quadrado da superfície. Então, as pessoas ficam com dúvida nessa questão da chuva estimativa da chuva, ou da medição da chuva, de acordo com os milímetros, que na verdade, o milímetro indica lâmina precipitada. Essa unidade é utilizada tanto para estimar a precipitação, como também a evaporação. O pluviômetro oficial utilizado em estações meteorológicas do mundo todo, analógico, é o Ville de Paris. Uma boa noite a todos e um forte abraço.